Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar de novo aqui do Dixit, num outro vídeo eu falei sobre tipos de dicas que você pode dar durante a partida de Dixit Assumindo que você já sabe jogar o jogo, e hoje aqui eu vou fazer o vídeo com 5 tipos de dicas pra você não usar Que você pode estragar a partida dos outros jogadores se você decidir usar Certo? Então vamos ver que tipos de dicas ruins são essas depois da nossa vinheta Este episódio tem o apoio da Távula Games, seja você também um cavaleiro da Távula Então pessoal, qual que é o principal objetivo de uma partida de um jogo de tabuleiro? Se você tá pensando aí que é ganhar, não é, é todo mundo se divertir E aí se você vai numa partida de Dixit e você faz alguma coisa que de certa forma acaba tirando a diversão De outras pessoas que estão na mesa, aí você tá deixando de cumprir o objetivo ali Então eu vou dar 5 tipos de dicas que eu já vi serem utilizadas ali na mesa de Dixit e não foi muito bacana Certo? Então vamos lá Tipo número 1 Copiar dica de outra partida As vezes você jogou com uma galera e tá jogando com uma galera diferente E aí vem aquela mesma carta, você fala Pô, aquela dica lá foi bacana E aí você vai dar a mesma dica Isso aí de certa forma perde um pouco a graça pra você mesmo Porque uma das graças do Dixit é justamente você tentar bolar ali uma dica baseada naquela carta Se você tá copiando uma dica que outra pessoa já deu Não vai ser muito bacana Certo? Tipo de dica 2 a ser evitada Piadas internas que apenas uma ou parte das pessoas que estão jogando vão saber Então imagina, por exemplo, que você tem um amigo lá Vamos supor que o nome dele é, sei lá, Alfredo E aí esse amigo Alfredo um dia falou alguma coisa sobre Terra Plana E aí vocês ficaram pegando no pé dele E aí vem essa carta aqui, ó, na sua mão E aí você lembra do Alfredo Só que o que acontece? Tem 5 pessoas jogando e só tem um amigo seu na mesa Que conhece o Alfredo e sabe dessa história Que você tem certeza que vai acertar a sua pista Só que o resto da galera não sabe quem é o Alfredo Pra eles isso não vai ter graça Então você joga lá e fala Alfredo A galera vai ficar meio boiando, vai botar qualquer carta Aquele amigo vai acertar O resto provavelmente vai errar Ou se acertar é porque chutou E acontece que você vai marcar ponto Pra você vai ser bom no jogo Mas você vai tirar a graça daquela rodada Para os outros jogadores Certo? Então evita isso Sempre tenta Se você tiver uma piada interna E você quer dar como dica Use quando todo mundo na mesa conhecer aquela piada interna Certo? O outro tipo é referências a livros Ou a filmes Que nem todo mundo ali conhece Então, por exemplo Minhas filhas gostam muito de certos desenhos animados Se elas estão jogando E eu dou a dica do desenho animado Que eu sei que ela conhece Mas às vezes outra pessoa na mesa não conhece Não vai ser uma dica boa Se eu estou jogando só com elas Ou com outras pessoas que eu sei que conhecem Aí pode ser uma dica bacana Então imagina que eu vejo essa carta aqui E lembre-se, por exemplo, da série Umbrella Academy Onde tem uma personagem que toca violino Por exemplo E aí Só que eu sei que muita gente na mesa Não assistiu essa série Mas eu sei que um amigo meu assistiu Pelo menos Então eu dou essa dica O que vai acontecer? Vai deixar várias pessoas Meio que também de fora daquela rodada Então Não é uma dica bacana também Outro Quarto tipo de dica Que não é bacana É uma dica Que se relaciona A uma coisinha muito pequenininha Na sua carta Imagina Que Chego lá e, por exemplo Dou a dica Vinho E aí, por exemplo As pessoas vão procurar Nas cartas Que estão ali Coisas relacionadas a vinho E aí Acaba que é essa carta aqui E aí você fala assim Mas o que que tem a ver Com vinho essa carta? Ah, tá vendo aqui no cantinho Não sei se vai dar pra ver aqui Mas tem uma uvinha aqui Bem pequenininha Aqui E aí o cara que tava lá Do outro lado da mesa Eu nem vi que tinha uva E aí talvez o cara Que fica ali de frente Com as cartas Conseguiu enxergar Então assim Essa Principalmente se você tá jogando Aquela versão É Odyssey Né É É Ele É São Pode ter até Doze Né Doze pessoas ali Na Na mesa Né E com certeza Né Vão ter pessoas A distância ali Das cartas Então Às vezes Se a dica é referente A uma parte muito pequena Da carta Né É Isso aí pode também Tirar a graça Tem que te dar dicas Sobre Né A carta como um todo Ou até Pode ser até uma parte Mas que seja uma parte Que seja bem visível A todos E aí A gente termina com o quinto Tipo de dica Que não é bacana Que é aquela dica Que você Joga Para demonstrar Que você tem Um conhecimento Ali Que mais ninguém Na mesa Tem Ou de repente Mais uma pessoa Na mesa No máximo Tem Né O Dixit Não é um jogo De trivia Não é um jogo De Você De conhecimento É um jogo De referências De você Capturar A referência Para o jogo Ser divertido Todo mundo Tem que ter Aquela referência Né Imagina que o cara Vai lá E dá Uma Uma pista Lá Jack Storm Né E aí Na hora Que vai revelar A carta A carta É essa daqui E aí Você fala Mas por que Que é Jack Storm Ah O Jack Storm É um grande Artista De vidro Só um parêntese Aqui Para dar essa dica Que eu tive Que procurar No Google Porque eu não manjo Tá Ah É um grande Artista Que trabalha Com vidro E aí É a mesma coisa Né Se você Conhece Muito Uma determinada Área Né Ah E dá o nome Ali de uma doença Não Mas que essa doença É transmitida Por não sei o que E tem não sei o que Na carta É um conhecimento Só você tinha Né Então também Tira a graça Para todo mundo E aí Fica chato Como se você Tivesse querendo Ali Dar carteirada De que manja De alguma coisa Para o resto Da mesa Também não é bacana Certo Então é isso Como eu falei O objetivo De uma partida É você Todo mundo Se divertir Né E A gente tem Que o bacana É que a gente dê Pistas Que todos Na mesa Vão Conseguir Participar Igualmente Né E aí Se você realmente Der Alguma dica Que for uma coisa Muito específica Que só algumas pessoas Vão saber Isso pode estragar A partida De todo mundo Então é isso Daí Um abração E até o próximo vídeo Vão ver Um abraço Vão ver Não é sino Vão ver Vão ver Vão ver